Há dois anos decidimos que iríamos realizar sonhos. Faz dois anos que conseguimos montar na cidade de Paranavaí o melhor curso de direito da cidade e da região. Espero que vocês consigam e continuem realizando seus sonhos conosco, porque juntos iremos hoje. Feliz dois anos de direito no Infoatesse! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Moura, professora do curso de direito da Infoatesse e coordenadora do NPJ. Hoje venho aqui dar um recadinho para todos vocês desse momento tão importante e significativo para o nosso curso. São dois anos da existência do curso de direito da Infoatesse e eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa equipe. E para vocês, meus alunos, quero dizer que tenho muito orgulho da forma como vocês estão enfrentando esse momento de adversidade. É muito importante que a gente mantenha o foco nos nossos estudos, porque todo o nosso esforço será recompensado. Um grande beijo para vocês e vejo vocês nas nossas lives. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andressa Andrade, sou professora do curso de direito da Infoatesse. E hoje eu estou aqui para deixar um recado que me deixa muito feliz, né? Deixar uma mensagem que me traz alegria ao coração. Estou aqui para dizer que eu estou desde o início neste projeto, que é esse curso maravilhoso que vem sendo formatado. E estou muito realizada profissionalmente por conta disso. Segunda coisa, eu acredito neste projeto porque, sobretudo, ele concilia duas coisas muito importantes. A qualidade técnica e a responsabilidade social, tanto dos seus professores quanto o estímulo aos alunos a seguirem este mesmo caminho. Um profissional bom será aquele profissional que detém muito além do conhecimento técnico, mas que conhece a sua realidade social. E é para isso que nós formamos os nossos alunos. Eu quero deixar o meu abraço, os meus parabéns, aos dois anos do curso de direito da Infoatesse. Até mais! Parabéns, curso de direito da Infoatesse. São dois anos de muitas alegrias, muitas conquistas, muitos desafios enfrentados, superados. Um curso que cada vez mais se coloca como um curso de referência para Paranavaí e toda a região. Um curso que sempre priorizou a qualidade de ensino, a qualidade e a excelência na formação dos alunos. Uma equipe realmente comprometida desde o início. Tenho muito orgulho de fazer parte, desde 2018, desse projeto. Tenho certeza de que essa excelência, essa referência do curso de direito da Infoatesse cada vez mais vai se firmar e se consolidar na cidade e região. Parabéns, professores. Parabéns, alunos. Parabéns, da Infoatesse. Olá, tudo bem? Estamos aqui para comemorar os dois anos do curso de direito da Infoatesse. E olha que coisa legal. Temos aqui um bolinho para comemorarmos esse momento tão especial. E diante disso, eu quero deixar um recado para você. Eu sei que nós estamos em um momento um pouco complicado, mas que você possa lembrar de alguns pontos tão importantes e positivos do nosso curso e da formação que está sendo colocada à sua despesa. Quantos cursos de direito você conhece com nota 5 no Médio? E quantos cursos de direito você conhece que te permitem ter acesso à prática, ter contato prático no núcleo de prática, realizar atendimento e pesquisamento logo no início da sua formação? Tenha certeza que isso fará a diferença na maneira como você vai entender, visualizar e enxergar direito. Nós estamos à disposição de vocês. sempre procurando oferecer o melhor. Se cuidem, a gente logo está de volta, este é o passageiro, vai dar por certo. E a gente retoma as aulas de uma maneira como todos nós queremos, desejamos e gostamos. Até mais. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo aqui para mandar um recado para os professores e para os alunos do curso de Direitos da Unifatesse para vos parabenizar, ou melhor dizendo, nos parabenizar pelo aniversário de dois anos do nosso curso. Eu estou no projeto desde que ele começou, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time e eu queria aproveitar a oportunidade para me dirigir especialmente aos nossos alunos e lhes dizer que vocês tenham resiliência durante esse período difícil que nós estamos vivendo, o período da pandemia, né? E que continue, porque eu tenho certeza que persistindo o futuro lhes reserva grandes conquistas. Eu espero rever vocês em breve, quando a gente voltar aí às aulas presenciais. Um abraço e tchau, tchau. E aí pessoal, tudo bem? Bem, eu sou o professor Ricardo da Silveira e Silva, do curso de Direito da Unifatesse e quero dar os parabéns pelo segundo aniversário de um curso extraordinário, um curso nota 5. Parabéns a todos os envolvidos com o curso de Direito. E eu também quero deixar um recado para vocês, meus alunos. Mar tranquilo não faz bons marinheiros. Então continue com essa garra e essa determinação de vocês na busca do objetivo que todos almejam. Ok? Um grande abraço a todos. Boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Humberto, sou professor de Medicina Legal com o primeiro ano do Direito. Mandando essa mensagem para agradecer a confiança que vocês têm no nosso trabalho, né? Todo o nosso curso, toda a estrutura que está disponível para vocês. Como vocês sabem, a minha área não é a área jurídica, eu trabalho, atuo na área da saúde. Entretanto, mesmo na área da saúde, eu sei observar e verificar a qualidade da equipe que a gente tem, né? Como a importância da gente trabalhar juntos para um bem maior, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento comprovado que a gente tem vivido, né? Então eu parabenizo vocês, parabenizo os nossos colegas todos que têm atuado de maneira brilhante aí para passar o conteúdo para vocês. Tá bom? Do que vocês precisarem, contem conosco. Um abraço para vocês. Olá, meu nome é Cláudia Costa, eu sou professora de Direito Civil das turmas de terceiro ano da Unifatesse. E vim por meio desse vídeo parabenizar a todos que construíram, fizeram a história desses dois primeiros anos de curso, de curso de Direito. Eu quero dizer o quanto eu me sinto orgulhosa por poder estar fazendo parte dessa equipe e por poder estar vendo o quanto essa equipe é dedicada, atenciosa e comprometida com todos os alunos e com a excelência e qualidade do curso. Parabéns a você, aluno, que tem construído conosco essa história de excelência. Eu espero poder estar com vocês e fazer parte dessa história por muitos e muitos anos e me sinto muito agradecida por viver esse momento. Um abraço a todos, feliz aniversário a todos e até breve. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Bem, professor Tiago, de Direito Empresarial, eu estou passando para parabenizar a Unifatesse pelo curso de Direito. Um brilhante curso. E parabenizar principalmente você, aluno, por essa escolha e por tornar o curso de Direito uma realidade. Olha, eu tenho certeza que vocês fizeram uma excelente escolha para a vida profissional de vocês. E lá na frente, num futuro próximo, seremos colegas de profissão. Obrigado e um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Olá, alunos de Direito da Unifatesse. Meu nome é Aline Menezes e eu sou professora na instituição do curso de Direito. E eu estou aqui hoje para parabenizar vocês pelos dois anos do curso. E para falar também que essa fase de aula virtual já já vai acabar. E a gente se encontra na sala de aula e depois a gente se encontra nos fóruns da vida. Parabéns e até lá! Salve, salve, galera! Tudo tranquilo, tudo em ordem? Passando aqui para dizer que o nosso curso de Direito recentemente completou dois anos. Dizer que sempre é uma honra, um privilégio trabalhar numa instituição como a Unifatesse, que prima sempre pela qualidade, pelo ensino e principalmente pela fraternidade em relação a todos nós. E vocês, alunos, não poderiam ser diferentes. São os grandes beneficiados. É um curso que realmente tem essa finalidade de levar o conhecimento, não medir esforços. Faça parte dessa equipe, faça parte dessa instituição, que realmente isso fará uma diferença enorme na sua vida profissional. Parabéns ao curso de Direito da Unifatesse. Parabéns por esse aniversário. Que venham outros, com mais estudantes, com mais turma, com mais capacitação, com mais vontade de fazer as coisas e de mudar as coisas. Parabéns a todas e a todos, viu? Felicidades! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela Banna, do curso de Direito da Unifatesse. Leciono a disciplina de Direito Administrativo. E eu estou passando aqui para parabenizar o nosso curso de Direito, que completa mais um ano de existência. Curso este com qualidade de excelência, pois conta com um corpo docente renomado, de extrema qualidade, bem como um núcleo de prática jurídica desde o primeiro ano, do primeiro semestre do curso. E isso só ratifica a característica inovadora do nosso curso, que vem impactando positivamente e se destacando na nossa região. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem positiva para todos os nossos acadêmicos e dizer que eu sei que nós estamos vivendo um momento excepcional, um momento atípico, que causa um impacto direto nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso jeito de viver, na nossa família. Mas dizer para vocês que nós, docentes da instituição, docentes do curso de Direito, nós estamos trabalhando incansavelmente para que o ensino e o conhecimento permaneçam com qualidade. No mais, eu também gostaria de deixar a mensagem a todos os nossos acadêmicos que vocês estão no caminho certo, pois contam com docentes de extrema qualidade, com curso de excelência.